Food Truck Júlio César, Hambúrguer Gourmet, Sorvete e Açaí agora junto. Máquina feita sobre medida, adaptada ao veículo, exaustão, troca de calor para fora, conduto de ar. Conduto de ar puxando todo o calor da máquina de fácil acesso. Então ficou ótimo aí. Olha a adaptação feita aí. Olha, agora junto ao hambúrguer do seu Júlio César tem sorvete e açaí expresso com a máquina My Frost. Olha que rico o trailer, que capricho. Aqui nós temos uma chapa de hambúrguer americano. E aqui a nossa máquina feita toda ela sobre medida. Duplo motor, controle individual para o sorvete, para o açaí. Cinco sabores. Acionamento dos motores, controle de nível de cauda, avisando, evento, jogo rápido, injeção de ar. Aqui um duto, foi construído um duto junto com a máquina, um duto para jogar todo o calor da máquina para fora. Máquina fixada no veículo. Então, aqui mais um produto My Frost. Novidade aí. Sobre encomenda para o seu Júlio.